Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido pra hoje, tá legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido pra hoje, tá legal Parece até que eu sou no fim, né? Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé E eles tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante Brilho mais do que seu diamante Peso no trap com o elefante Favelado, chique elegante Oh, delfante Linha de soco no flumotante Fiz o Passat virar um Mustang Faço de tudo pela minha gangue Oh, delfante Hoje, fala que eu fiquei arrogante Mas tu se lembra como era antes Eu não tocava no teu falante Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido pra hoje, tá legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido pra hoje, tá legal Salve, irmão Aquele show vazio que eu me mostrei Olhei pro céu e implorei Oh, senhor Me dá força pra seguir porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o quanto eu lutei Me dá um caminho, por favor Foi aí que clareou Cinco anos nesse corre louco Até que alguém a possibilidade